Bom dia, meu nome é Valéria Aparecida Bari e estou gravando um depoimento a respeito da minha ideia sobre a questão de integrar áreas de conhecimento de biblioteconomia, arquivologia, museologia, documentação. Essa ideia, ela se construiu na minha história a partir da graduação. Quando eu fiz a graduação, estava no último ano, em 2009, eu já dirigi uma missiva FEBAB que foi publicada e que falava a respeito da integração das três áreas no âmbito profissional e também no âmbito conteudístico. E desde então, eu na minha representação profissional e acadêmica, eu tenho tratado dessa questão com os meus pares e também com os meus alunos, com os meus colaboradores. Essa visão, ela é muito complexa, não é fácil de compreender, porque a visão inicial do suporte, ela não nos dá a questão da informação, ela não nos dá de forma intuitiva o aprofundamento que liga essas áreas. Eu gostaria muito de que a academia aprofundasse essa questão e que no futuro nós tivéssemos uma graduação mais voltada para a questão da recuperação da informação, da mediação de leitura, da fruição da cultura, do que necessariamente nos processos técnicos que separam essas áreas pela natureza do seu modo de produção. E isso é uma ideia que está se constituindo ainda na academia e eu espero que o futuro seja assim, para que esses profissionais unidos possam também aprimorar conceitos que hoje se limitam em áreas disciplinares, que estão se repetindo, que estão criando instrumentos que são antagônicos em certas situações e que não haveria necessidade disso. Poderíamos trabalhar de uma forma mais integrada. Por isso que eu acredito em integrar.